Vai dar tudo? Dá Direito sozinho Não, Thaline, segura aí, não confio não Por que você não confia? Não, porque eu sou da tecnologia, eu sei os erros, os bugs que pode dar Não tá, vamos lá Acho que é exatamente por isso que eu sou o mais longe possível das tecnologias Porque eu conheço os erros que pode dar Você não confia no meu carro dirigir sozinha? Não, de jeito nenhum Melhor do que ele, ele dirige melhor do que eu Ah, isso aí pode ser, não é melhor do que eu, não Não, de jeito nenhum Vamos começar esse vídeo Nas últimas da paciência Do limite da paciência Pela minha voz, vocês estão vendo que eu não estou muito bem de saúde Depois de ter passado a tarde inteira nesse aeroporto em Nova York, em New York Era pra gente estar já na metade da viagem para Los Angeles Já chegando Não, já chegando ainda não Na metade da viagem Mas ainda estamos aqui, nem saímos O nosso voo está com pelo menos 4 horas de atraso Primeiro atrasou 1 hora, depois atrasou 2, depois atrasou 3, agora 4 E aí nem sabe se vai sair Talvez saia só amanhã Eu já estou aqui toda cheia de oleira Então, eu consegui colocar a gente para outro voo Daqui a 1 hora e meia, mais ou menos Porém, a nossa mala não vai mudar também de voo A mala vai no voo original Se o voo original for hoje Se não, só amanhã E o voo novo que a gente vai Agora já está quase no mesmo horário do voo atrasado Ou seja, se saírem realmente os dois Vão sair quase no mesmo horário Que zona JetBlue, viu? Eu comprei pela American Airlines Botaram o voo da JetBlue E está uma zona Olha isso aqui É uma loucura Nunca vi isso na vida A gente na Europa reclama da EasyJet EasyJet é ótima Comparada com JetBlue EasyJet é bom É, Ryanair Oxe, Ryanair está bom demais Comparado com JetBlue Meu Deus Muito ruim Não era assim que eu queria estar começando o vídeo Partindo de Nova York para Los Angeles Mas Melhor viagem de todas Vai ser muito ruim Imprevistos acontecem Né? É Eu fiquei gripada com esse ar poluído de Nova York Não estou acostumada com esse ar pesado daqui Também A gente ficou meio gripado E também teve um dilúvio, né? Uma chuva danada de ontem aqui Mas, enfim Eu fiz um resumo, né? Da viagem Porque a gente estava acompanhada também Com a amiga minha e tal Não fiquei filmando assim Tudo, né? Coisa a coisa Então eu fiz um resumo assim Da viagem Mas Vocês viram aí como foi E agora É a continuação das nossas férias de outono A segunda parte dessa viagem dos Estados Unidos Que é aqui, né? É para ir para Los Angeles Mas, enfim É assim que está começando É assim que está começando essa viagem Para a gente ver Para vocês verem que, né? É assim Viagem Quem não quer passar perrengue Fica em casa Não viaja Porque quem viaja está Vulnerável a passar por isso Depois vira história para contar Oi, pessoal Vocês que a gente está pensando Quem é isso, né? Aqui em Nova York A gente comprou a loja Do museu e tudo Aí a gente comprou Uma águia Eu gostei muito Eu dei um nome para ele Braz Para vocês saberem quem é Tá bom? De volta em casa Já na Suíça Para contar Como é que foi O desfecho Dessa história Porque Lá na hora No aeroporto Eu não tinha mais condições Como vocês viram aí A gente Encerrou a viagem De Nova York E Ia continuar A viagem Das férias Dos Estados Unidos A gente ia fazer um voo De Nova York Para Los Angeles Do outro lado Dos Estados Unidos Era um voo longo De seis horas Que eu comprei Antecipadamente A passagem Só de ida Só um trecho Para mim e para o Ed Pela American Airlines E Eu filmei Eu filmei Só depois A discussão Lá com O pessoal Que trabalha Lá na companhia Não só eu Mas outras Eu vou contar O que aconteceu Mas Assim No final da história A gente conseguiu Embarcar Com seis horas Quase sete horas De atraso Chegamos Em Los Angeles Mortos Deu tudo certo Com atraso A gente chegou No hotel Da gente Quase Mais de uma hora Da manhã E Atrapalhou A programação Que a gente tinha Para começar A nossa estadia Em Los Angeles E tal Mas Deu certo Foi só esse Perrenguezinho E aí No estresse Lá na hora Do aeroporto Eu comecei Vocês viram aí Eu comecei a falar Que o voo estava atrasado Não sei o que E depois foi estresse Grande Foi perrengue Pesado E aí depois Eu não filmei mais Filmei só Quando depois A gente já estava No avião Vou botar aqui Para vocês verem A gente já no avião Assim Com um alívio Né Assim Uma sensação Assim de Pô Nada mais era Que o normal Né O seu direito Quando a pessoa Quando compra a passagem Quer viajar Então agradecendo Por ter dado certo Por não ter Não ter atrasado Ainda mais Não ter que ter passado A noite No aeroporto Que é o que poderia Ter acontecido Fomos e tal Então depois Chegamos em Los Angeles Fomos para o hotel Dormimos Acordamos e tal E começamos a coisa E aí eu comecei Já com outra vibe Né Porque lá estava sol Vocês viram aí Que eu estava um pouco Já gripada Lá em Nova York Também Então quando a gente Quando a gente chegou Em Los Angeles Estava uma outra vibe Assim Muito feliz Assim né Estava um sol Estava calor E tal Então eu Mudei assim Totalmente Comecei a gravar Assim como se nada Tivesse acontecido Então eu podia Pular essa parte horrorosa Desse perrengue Que a gente passou E começar a postar Os vídeos Da Califórnia Tudo maravilhoso Perfeito E tal Mas não foi assim E já que eu gravei Né Não gravei o final Desfecho e tudo Mas já que eu gravei O começo Né Eu indo para o aeroporto Vocês viram que eu estava Um pouco fanhosa Não sei o que Então resolvi guardar Esses vídeos E voltar aqui hoje Para contar Agora já de cabeça fria Para contar O que aconteceu Né A minha experiência E tal Com esse voo Pela JetBlue Nos Estados Unidos De Nova York Para Los Angeles Então primeiro Né Eu já estava meio gripada Porque assim Nova York Minha gente É outro nível Você está aqui Acostumado com o ar Das montanhas Na Suíça O ar dos Alpes Né Ar fresco Qualidade de vida Sem barulho Né Nada poluído E tal Você chega em Nova York E tem uma nuvem Preta A gente até pegou Dias bonitos em Nova York Pegamos um dilúvio Também Até saiu no jornal Que Eu recebi até alarme No relógio Né No celular Dizendo para a gente ficar em casa Ficar onde a gente estivesse Não sair Ficamos ainda Uma manhã inteira No hotel A gente saiu só de tarde Por causa dessa chuva Muito grande que teve Foi caótica Nova York É por isso que o povo Faz tanto filme De catástrofe De caos em Nova York Porque é um caos Mesmo a cidade E assim O clima É muito poluído Muito ar Muito pesado Então Eu fiquei gripada lá Né Eu fiquei com A minha amiga Que estava lá com a gente Né Seis dias Estava com uma amiga minha Brasileira De Recife Mas ela mora lá perto E foi com a gente E foi com a filha dela Se encontrar com a gente E a gente passeou O tempo inteiro junto Lá em Nova York A gente ficou hospedada Junto No mesmo quarto No mesmo hotel A gente dividiu um quarto Então foi tudo ótimo Mas ela Falando que tomava Remédio para alergia Não sei o que Eu disse Não Isso aí eu não tomo mais Eu tomava quando Eu tinha alergia A essas coisas Sinusite Não sei o que Quando eu morava em Recife Aqui Na Suíça Eu não tenho mais isso Eu respiro Normalmente Né Assim Eu fico doente Nem fico doente Com frequência Nem nada Não tenho mais esses problemas De respiração E foi só eu chegar em Nova York Que Bloqueou assim Sabe Eu acordava Com dor de cabeça Com uma coisa Difícil de respirar Enfim Fiquei um pouco gripada Foi só eu chegar em Los Angeles Que isso melhorou Lá estava calor Estava um sol E o ar Estava tranquilo De respirar Então não teve problema Em relação a isso Mas aí eu já estava Com isso Chegamos lá no aeroporto O voo atrasado Uma hora Duas horas Três horas Quatro horas E minha gente É assim Você está acostumada Eu estou acostumada Aqui na Europa Viajar o que? Eu viajo de que aqui? Com EasyJet Suisse E TAP Né Voei uma vez Com Ryanair British Airways Faz muito tempo Que eu não vou Iberia Nem lembro qual foi A última vez que eu vou E assim As companhias daqui Que eu vou Então assim O tratamento Sabe assim A TAP É o que fica O que deixa mais a desejar Mas não vou nem falar nada Porque nas últimas viagens Deu tudo super certo Foi maravilhosa a experiência Com a TAP E assim Quando tem atraso Até com a Ryanair Quando tem atraso Mesmo com falta de informação Não sei o que Pelo menos Eu não conheço as leis Nos Estados Unidos Mas aqui é lei Se o voo atrasa Mais que duas horas Você é obrigado A receber Fepflegon Assim Água Comida Receber algum voucher Para comer alguma coisa No aeroporto Porque a gente ainda mais Com criança E lá não Lá assim Quando eu fui perguntar Quando estava Depois de duas horas De atraso Eu disse Tá e aí A gente vai receber alguma coisa A gente está aqui já um tempão A gente já chega Com duas horas de atraso O voo está com duas horas Então a gente já está No aeroporto há quatro horas Ela disse Ah daqui a pouco Assim A gente vai colocar Umas coisas aqui Para comer Assim no portão Tá bom né Aí o que pegaram Foi um daqueles carrinhos Assim do Daqueles que servem No avião Com aqueles saquinhos Assim de chips Assim de tamanho Assim Com uma garrafinha De água também Bem pequenininha Que é o que o Ed Apareceu bebendo Só E assim Os funcionários Da JetBlue Olha Não recomendo Muito assim Dismissive Que fala né Em inglês Assim bem Ignorando assim Qualquer Sabe Muito Não sei Tinha hora Que eles pareciam Uns robôs assim Muito Olha não sei Precisa de um pouco Mais de treinamento Um pouco mais Porque quando a gente Ia lá perguntar Eles não falavam nada Eu só ficava lá Vou atrasado Vou atrasado Quando eu ia lá perguntar Aí a mulher primeiro Disse que o avião Estava quebrado Que eles estavam consertando Aí eu disse Tá Qual é a previsão Ah Tem que esperar Tá no visor Aparecer O que aparecer É o que tá acontecendo Se tá Uma hora de atraso É porque eles acham Que daqui a uma hora Vai tá resolvido Assim Sabe Estranho Aí tá né Aí depois Uma hora depois Eu fui lá perguntar de novo Aí tinha outro cara O cara Ah Eles tão consertando ainda Como assim Consertando o avião O que que quebrou Faz sentido Eu nunca Nunca tive uma experiência Assim Desse tipo Mas aí É Isso era um voo Nem lembro mais Qual era a hora do voo Tinha esse voo E aí no final do dia Lá pras oito da noite Ia ter um outro voo Esse mesmo voo É o mesmo trecho Né Também Nova York Los Angeles Com a mesma JetBlue E eu pensando né Daqui a pouco vai chegar O povo que vai pra esse voo De noite E a gente ainda tá aqui E não conseguiu sair Acho que o voo era Três ou quatro da tarde Uma coisa assim Não Era É Ou era duas Não sei Eu acho que Acho que era no início da tarde Era no início da tarde Beleza Minha gente Aí Eles começaram a dizer Que não sabia mais Não tinha mais previsão Se o avião ia ser consertado Se ia dar pra Conseguir Começaram a dizer Que estavam tentando Conseguir uma outra aeronave Pra substituir essa Que tava quebrada E que A previsão Do voo agora Era Pra mesma hora Daquele outro voo Que ia ter depois Ou seja Acho que era oito da noite Ou era seis Não lembro Acho que era oito da noite Aí eu Caraca né Bom então A gente vai sair No voo ao mesmo tempo Se conseguir Arrumar a aeronave Aí eles começaram Depois a oferecer E isso eu e o Ed lá Horas e horas No aeroporto Olha um caos Eu nunca vi Eu nunca vi isso Sério Você passar o dia Você passar o dia todo No aeroporto Pra resolver Enfim Minha gente Aí As pessoas Começaram a perguntar E se não conseguir Outro avião Eu quero que eu me perguntei Também Eles estavam tentando Conseguir outro avião E teoricamente O outro voo Não tava atrasado Tava lá Certinho Oito horas da noite O outro voo E a gente Do voo que tava atrasado Já há 500 anos Sem saber Se ia conseguir voar Ou não Se ia conseguir Uma aeronave Ou não Aí Eles começaram a dizer Se a gente não Se a gente não conseguir Outra aeronave Pra vocês Pra vocês irem nesse voo Hoje Na mesma hora Que esse outro Só amanhã Só amanhã Seis da manhã Eu disse Como assim só amanhã? Como assim amanhã? Seis da manhã Eu vou passar a noite Aqui com o Ed Uma criança De 10 anos Como assim? Aí o povo com medo Né? Não tem Eu não ia pra onde Eu não ia passar a noite No aeroporto Ia ter que arrumar um hotel Sair Olha a confusão Isso assim Só assim As falas deles Eles fazendo assim Terrorismo Se isso acontecer Pra gente ficar Pensando O que é que poderia acontecer Aí o povo começou a fazer E eu fui atrás Que era a saída mais óbvia Que era Ah, tem vaga nesse outro voo Que vai sair às 8 da noite Que eles falaram Que era certo de sair Ah, tem Você quer trocar? Pô, lógico, né Daqui a uma hora O voo O voo tá aqui O pessoal tá chegando já pra ir E o meu voo Que não tem aeronave Não sabe se vai conseguir Eu vou Talvez amanhã de manhã Então vai dar o mesmo, né Se o avião chegar E sair na mesma hora Que esse outro O pior dos casos A gente sai na mesma hora Então beleza Eu quero trocar Tá? Aí ele está Se você trocar Você não pode trocar de volta Tá? Tá bom Beleza Ele não vai sair Às 8 horas da noite Vai Então pronto Eu e mais um monte de gente Trocamos a passagem Quando foi chegando perto Minha gente Era 7 e pouco da noite Quase 8 horas O nosso voo Novo voo 8 e pouco da noite Começou a dizer Que ia sair meia noite E o voo original Ia sair Às 8 e pouco da noite E eu com a passagem trocada E eu com a passagem trocada Lá pra sair meia noite Agora No novo voo Aí eu Como assim? Eu não vou ficar aqui Até meia noite Mas eu estou aqui Desde manhã Almocei aqui no aeroporto Pelo amor de Deus Aí pronto Aí foi um caos Minha gente do céu Uma fila de gente Reclamando lá Eu nervosa Eu chorava Lágrimas corria assim Eu me tremia De estresse Eu disse Não, não estou acreditando Que isso está acontecendo Não Não estou acreditando Isso Então Eles sabiam Se apareceu um avião Que era o avião Na verdade Era do nosso voo Que apareceu Esse das oito Das oito da noite Que ia ser Só tinha um avião E vai pegar os passageiros Do próximo voo Porque que eles iam fazer De maldade, né? Pegar os passageiros Pra mudar pro outro voo Que eles sabiam Que não ia sair De todo jeito Olha Ai Foi horrível Foi horrível assim Discussão Eu odeio discussão Esses barracos Discussão assim E coisa injusta O tratamento Que eles deram Assim pra gente Terrível O pior de tudo É que a gente queria Então mudar de volta Se todo mundo Um monte de gente Saiu desse voo Pra ir pro outro E o voo ia sair Todo jeito Às oito da noite Por que que a gente Não pode trocar? Porque Ah, porque a gente Não tem tempo Pra ficar trocando Todo mundo Porra, é todo mundo Do voo original, bicho Então, só trocar Enfim Aí mandaram a gente Ir pro outro portão Que era do novo voo Que ia sair Só meia noite E eu lá Meu Deus O que que eu vou fazer Eu pensando Onde é que a gente Vai passar a noite Não sei o que Quando eu vi Um monte de gente Indo pro outro portão Um monte de gente Indo lá pro outro portão Original Eu disse Quer saber? Ed, vamos Me dê um negócio Eu levantei Peguei o Ed Ed, vamos lá Chegamos lá Tinha uma outra mulher Uma cara de chefe Uma gerente Não sei do que Num outro balcãozinho Lá do lado Uma fila de gente Do nosso voo original Mudando Pegando lá Passagem Escrevendo Não sei o que E dando E o povo embarcando Eu disse Como assim? Ninguém me fala Eu fico lá Eu ia pegar o voo De meia noite Se saísse meia noite, né? Era capaz de esse sair Só as três da manhã Ai, minha gente Muito perrengue Aí lá vai eu Ficar lá na fila Não tinha mais ninguém embarcando Era assim Os últimos entrando E eu lá Na fila Pra falar com a mulherzinha Aí ela O último aqui O último O cara na minha frente Ela fala The last one The last one Aí eu não Pelo amor de Deus Mulher, eu tô aqui Com a criança A gente pode entrar ainda Nesse voo original? Era o meu voo original Aí ela olhou assim pra mim Você é a última Pegou minha passagem Mudou Eu saí Olha, a lágrima escorria Assim dos dois olhos Parecia uma cachoeira Eu É, a gente vai Pelo amor de Deus Meu Deus Foi muita felicidade Quando a gente chegou Minha gente tá cheia De lugar vazio no avião Diga aí que sacanagem Eles não podiam ter chamado As pessoas Olha, quem remarcou o voo Né? Pro próximo voo O voo Que agora tá atrasado No novo voo Volte aqui Que pode embarcar O que é que, né? Um monte de lugar vazio Aí a gente foi lá Aí o avião super confortável Grande até Espaçoso Assim, nesse sentido A JetBlue Foi maravilhoso Tava muito bom o avião A comissária de bordo Também super simpática Muito profissional Gostei demais Mas essa experiência No aeroporto Foi terrível Terrível Olha, ele nunca mais viaja Com essa E tinha me falado mal E tinha me falado mal Da Spirit Spirit, né? Spirit Eu queria viajar com a Spirit Que era bem mais barato A minha amiga falou Não, é muito ruim A cadeira não é dura Você vai ficar com dor nas costas Não sei o que Não sei o que Aí eu fui procurar Pela American Airlines E não era American Airlines Era um voo operado Pela JetBlue Deve ter alguma parceria aí Sei lá Eu sei que foi essa A minha experiência Mas enfim Era um voo só de ida, né? Fomos pra Los Angeles O voo foi ótimo Foi tranquilo Chegamos super tarde Ainda teve Ah, sim Enquanto a gente tava lá No aeroporto, né? Eu o tempo inteiro No telefone Falando com o hotel Dizendo que a gente ia chegar Talvez só amanhã, né? Eu tinha o transfer Ainda organizado Pra ir buscar a gente No aeroporto E o cara não queria mais Ir pegar E eu já tinha pago Olha uma confusão, minha gente Você não tem noção, não A confusão que foi Nessa viagem Pra Califórnia Minha nossa senhora Eu sei que deu tudo certo O cara terminou esperando a gente A gente chegou lá E tá com a cara desse tamanho Quando a gente chegou em Los Angeles Tarde que só Era pra gente chegar de tarde A gente chegou de madrugada Ah, enfim Fomos, né? Chegamos em Los Angeles Não ficamos em Los Angeles primeiro Porque a gente foi pra Disney, né? Fomos pra Disneyland, Califórnia E aí pegamos o transfer Até Anaheim, né? Que é uns Sei lá 40, 50 quilômetros De Los Angeles Então não ficamos inicialmente Em Los Angeles Ficamos lá Perto da Disneyland, Califórnia Melhor, né? Pra não ficar indo todo dia Fazer esse percurso E aí no dia seguinte Tava um dia lindo Céu azul A gente ia pra Disney Tinha ingresso já comprado Então foi Perfeito Então assim Isso foi só um Um perrenguinho Básico assim De viagem Que aconteceu E aí depois A gente passou uma semana Na Califórnia Fizemos muitas coisas Ficamos dois dias na Disney Depois fomos Voltamos pra Los Angeles Ficamos hospedados Em Los Angeles Mais uns dias Então tem vários vídeos Ainda aqui Pra mostrar pra vocês Não fiz Fiquei falando mais Do que em Nova York Porque era só eu e o Ed E tudo Não tava mais Com mais ninguém Então gravei mais assim Mais estilo vlog Mesmo como eu tô Acostumada a fazer Do que Como foi em Nova York Então Vai ser esses vídeos Que eu vou postar agora Então agora, né? Passado o perrengue Respira Dia seguinte Califórnia Disneyland Foi Demais Então foi a minha primeira vez Também na Disneyland Califórnia Eu já conhecia a Califórnia Fui há muitos anos atrás Eu tinha 16 anos 16 anos Foi em 1998 Bem rapidinho também Só uma semana Depois no final Do meu intercâmbio E pronto Depois nunca mais eu fui Então ficamos esses dias lá Então Vou mostrar pra vocês Como é que foi Esse tempo E aí depois A volta pra Suíça Foi de lá direto A gente não voltou mais Pra Nova York, né? A gente fez Los Angeles Zurique Um voo mega longo Mega comprasse Foram quase 12 horas de voo A gente voltou pela Suíça A gente foi Zurique, Nova York Direto 9 horas e pouco Aí fizemos Nova York Los Angeles Com essa jet blue Péssima E de Los Angeles Voltamos pra Zurique Com a Suíça Que foram 11 horas e 45 minutos Se eu não me engano De viagem Mas enfim No final deu tudo certo Aqui pra contar a história Quem não quer passar perrengue Então não viaje Porque depois no final Eu tô aqui sorrindo Contando história pra vocês Então é isso Experiência compartilhada Espero que vocês tenham gostado Tá certo? E aguardem Os vídeos da Califórnia Vem aí então depois Um beijo E até já Tchau